E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo da minha série aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo, liga o alerta e receba conteúdos novos todas as terças e quintas-feiras. Também curte, compartilhe e comente que é uma forma de eu continuar produzindo esse conteúdo pra você. E olha só, muita gente me pergunta, Vale, por que é que você grava vídeos, atende pessoas como coach? O que te motiva a seguir esse propósito e essa missão de vida? E eu vou te falar uma coisa que vai servir pra qualquer atividade que você desenvolva. Olha só, a gente só é produtivo, a gente só faz o nosso melhor quando a gente vê sentido no que a gente tá fazendo. Se você não visualizar sentido no que você tá executando, você vai até fazer, mas vai fazer meia boca ou vai deixar pra lá. Então se você vislumbrar um sentido, vai ser bom pra você e você vai continuar produzindo. Então, a galera que tá estudando pra concurso, se não enxergar um sentido no estudo, não vai conseguir progredir e progredir bem. E consequentemente vai deixar de ser aprovado, porque se você olha pro seu estudo e vê um sentido, vê algo maior naquilo, né? Se você realmente tem um sonho, desejo de ser juiz, de ser procurador, de ser promotor, e você quer mudar o mundo com isso, aí sim, aí você vai depositar ali naquilo que você tá fazendo, toda paixão, vai entregar tudo que você pode entregar. Então, a primeira coisa que eu tenho pra dizer é, eu faço isso porque eu tenho um propósito de vida. Meu propósito de vida é ajudar as pessoas, de fato, a atingirem outros patamares, a serem extraordinárias. Esse é o meu propósito de vida. Isso me motiva a acordar cedo, a gravar vídeo, a atender pessoas, a fazer o meu melhor, a passar por treinamentos de coach também. Isso é o que me motiva. E deixa eu te dar uma sacada. Olha o seguinte, olha pra aqui pro quadro. Tudo na tua vida que você faz com paixão, cara, a probabilidade é de dar muito certo. Se você entrega ali toda a tua emoção positiva pra aquilo que você tá fazendo, vai dar certo. Você tá vendo o sentido, você tá entregando o seu melhor. Então, eu tenho paixão em ser coach. Ser coach pra mim é uma das coisas mais gratificantes que aconteceram na minha vida. Então, se você tiver paixão, a chance de dar certo é muito grande. Só que aí não adianta ter paixão. A paixão, ela tem que gerar em você o desenvolvimento de habilidades. Ou seja, não adianta só você falar, Ai, eu tenho paixão, eu quero, é o meu desejo, eu vejo muito propósito em ser juiz, então eu quero muito isso, sou apaixonado pela carreira. Mas me diz uma coisa, adianta só ter paixão? Não. Então, essa paixão que você tem tem que se traduzir em habilidades que você desenvolve. Então, cara, eu tenho muita vontade de ser juiz. Então, beleza. Você tá estudando diariamente, fez o seu cronograma, tá sentando realmente na cadeira e absorvendo o massa, você pode absorver. Você tá tendo um estudo sistêmico, levando em consideração doutrina, questões, leis. Se você tá fazendo isso, massa. O que acontece é que as pessoas param por aqui, ó. Elas só têm paixão. Ai, como seria legal se eu fosse juiz, se eu fosse promotor, se eu fosse procurador do Estado, se eu fosse defensor, se eu fosse delegado. Mas elas não continuam pro segundo passo, não seguem pra cá, ó. Ou seja, a paixão tem que gerar em você a busca por habilidades que possam fazer com que você atinja o terceiro passo, que é o sucesso. Então, se você tem paixão por algo, desenvolva as habilidades necessárias pra ser o melhor naquilo. Então, eu, por exemplo, sou coach. Mas não adianta só ser coach. Tem que buscar trabalhar as habilidades como coach. Fazer treinamentos, ler livros, tá? E dar o melhor nas sessões. É isso que transforma a paixão em resultados mais à frente. Então, você tem paixão, você desenvolve habilidades e aí a gente vem pro terceiro passo aqui, ó. Consequentemente, o que você vai obter? Sucesso. Por quê? Essas habilidades foram treinadas a um ponto que te levou a ser um especialista naquilo. Se te levou a ser um especialista naquilo, o que vai acontecer? Consequentemente, você vai atingir o que você quer. Você vai ser um coach excelente, você vai ser um procurador do Estado excelente, um juiz excelente, enfim. Você vai conseguir chegar no teu objetivo, vai conseguir atingir aquilo que você quer pra você. Então, não adianta só ter paixão, galera. Paixão, sem o desenvolvimento de habilidades, não vai te levar a nada. Você precisa ter paixão, gostar muito daquilo, né? As pessoas que não têm paixão, que não veem um sentido no que estão fazendo, elas param ou elas fazem mal feito. Mas ter a paixão significa dar o seu melhor e desenvolver as habilidades necessárias pra atingir aquilo que você deseja. E, consequentemente, sendo mais habilidoso naquilo que você quer, você vai atingir o sucesso. Então, se você tem paixão pela sua carreira aí, se você é concurseiro, tá estudando pra algum concurso, se você tem paixão de verdade, você quer aquilo, logo você vai desenvolver as habilidades necessárias pra passar. E, consequentemente, você vai obter o sucesso. Acredito muito que você vai obter o sucesso que você espera, desde que você tenha 100% de comprometimento com aquilo que você quer fazer. Se não tiver 100% de comprometimento, não adianta ter paixão, não adianta tentar esboçar o desenvolvimento de habilidades. Você tem que estar comprometido. E eu acredito muito que quando a gente tem paixão, quando a gente vê sentido, quando a gente vê propósito no que a gente tá fazendo, a gente, consequentemente, vai ter 100% de comprometimento, vai desenvolver as habilidades necessárias e, consequentemente, você vai atingir o sucesso. Beleza? Então, o que me motiva a seguir em frente é o meu propósito de ser coach e de ajudar pessoas. E eu tenho essa paixão dentro de mim, eu desenvolvo essa paixão dentro de mim, mas não adianta só ter a paixão de ser coach. Tem que ter a paixão, mas tem que buscar, sim, desenvolver as habilidades necessárias pra ser um bom coach. E desenvolvendo as habilidades necessárias como um bom coach, pra ser um bom coach, consequentemente, eu vou atingir o sucesso que eu espero. E você vai atingir o sucesso que você espera como concurseiro e vai passar no teu concurso. Ou você que tá assistindo esse vídeo que não é concurseiro, mas também tem alguma paixão, um desejo de ser algo e de ter algo na sua vida que faça realmente sentido. Beleza? Se gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta. É uma forma de continuar produzindo conteúdos pra vocês. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.